Pra ninguém ficar de fora, tá? Aqui é muito grupo diferente, muita gente diferente, pessoal. E a gente tá tentando dar atenção pra todo mundo. Pronto, vamos lá. Quem que tá na área aí? Futema, bom dia. Fran, bom dia. Mavi, bom dia. Val, tudo bem? Lina, bom dia. Joyce e João estão ótimos. E Eda, bom dia. Tudo gravado, mas eu não tô conseguindo abrir a live pelo Instituto Velho Amigo. E por isso que eu atrasei, porque eu fiquei tentando, 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 tentando e não consegui acessar por lá, tá bom? Mas já se inscreve no canal, que depois eu trave e volta, mas vai dar tudo certo. Tudo bem? Certo? Então vocês têm três minutinhos pra separar o seu tapete e pegar água. Hoje a gente só precisa disso. água pra hidratar e o tapetinho pra deitar, tá bom? Gente, se tá travando, vai voltar. Fica tranquilo. Tá travando, mas já já ela vai estabilizar a internet e vai dar tudo certo. Certo? João, dá um oi pros nossos amigos, pra todo mundo. Fala oi, gente. Tudo bem? Olha lá você, ó. Aqui, ó. Olha você. Olha lá, cara pálida. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Não é pra ele puxar, não. Olha pra frente. Aqui, ó. Tá vendo se tá melhor. A conexão tá melhor. Se não, eu encerro e começo de novo. Olha lá, João. João, dá um oi pro assessor, João. Oi, gente. Agora melhorou, Aglessi? Gente, tenta sair e entrar de novo. Pra ver se melhora aí. Continua me inscrevendo. Se tiver muito, muito ruim a conexão, que aí eu fecho e começo de novo. É a minha cara, né, Mavi? Também acho. Igualzinho. Gente, tá melhor a conexão? Tá babando? Tá babando, né? Nossa. Bom dia, bom dia. Gente, tá melhorando? Melhorou? Vai me dizendo. Sai, tenta sair e entrar de novo. Qualquer coisa. Tenta sair e entrar de novo. Sai, fecha. Vai lá no link e clica de novo. E tenta entrar de novo. Pra ver se melhora. O João volta no final. Se ele estiver acordado, tá? Manda beijo, João. Beijo. Gente, até mais tarde. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Melhorou, tá melhorando. Selma, você vai fazer a aula ou você vai ficar jogando Candy Crush de novo? Porque já me contaram que você fica jogando Candy Crush durante a aula. Bom dia. Tá bom? Vamos então pra nossa aula? Começamos agora. Eu atrasei um pouco pra começar. Lembrando, você precisa de água pra se hidratar durante a aula. Então pega a sua aguinha aí e deixa do lado. E um tapetinho pra você deitar. Tá? E a gente vai até meio dia e dez. Hoje eu vou passar um pouquinho. Se você não puder ficar até meio dia e dez, vai até onde você pode. E aí você sai antes de acabar, tá? Vamos nessa, então? Vou colocar um somzinho e a gente começa. Bom dia, tia. Minha tia tá aí. Na área. É, Jôzinho. Cês viram, gente? Boa, Maria Helena. Vamos firme. Travando ou não travando? Vamos lá. Vou botar a musiquinha e a gente vai começar a brincadeira, tá? Vamos nessa. Tá bom, Laurinha. Tô te esperando. Vai lá. Beijo, querida. Boa aula pra gente. Boa prática. Posso soltar o som? Vamos nessa? Vamos lá. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Lá vamos nós. Gente, lembrando que se tiver travando sua conexão muito aí... Bom dia, Chiquinha. Bom dia, Edith. Elza, bom dia. Se tiver travando muito sua conexão, você sai e entra de novo, tá? Fecha essa tela. Fecha aqui. Volta lá no WhatsApp, pega o link, clica no link de novo ou entra de novo aí no canal e começa de novo que talvez dê uma melhorada, que as pessoas estão funcionando. Certo? Pessoal, a gente vai começar deitado hoje, tá? Na verdade, a gente vai começar sentado, tá? Porque eu quero ensinar pra vocês um exercício já com uma técnica pra gente deitar. Certo? Então, vamos começar sentado. Elza, Laurinha, querida! Beijo, bom dia! Vamos lá, então? Então, vamos aqui, ó. Eu vou sentar no meu colchonete. A gente vai usar isso, esse exercício, algumas vezes hoje, tá? Então, você vai sentar lá no seu colchonete, coluna reta, abre e afasta o queixo do peito, abre o meio peitoral, segura por trás da coxa. E aí, a gente vai arretondar bem a coluna até deitar. E a gente vai indo devagar, sem subir os ombros. Deixa esses ombros pra baixo. A gente vai indo arredondando, 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 até a gente deitar. Certo? Então, vamos lá. Olha pra frente, afasta o queixo do peito, relaxa esses ombros, segura por trás da perna. Inspira profundo. Solta o ar e vai arredondando a coluna devagarzinho. Bem devagar, bem devagar. Vai segurando. Pode alongar o braço pra frente, se quiser. Até deitar. Devagar, 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 até deitar. Relaxa o braço, estica as pernas no chão. Ótimo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, só pra vocês me verem melhor. Ó, deitou. A gente vai começar fazendo soltura, tá? Então, olhando lá pra cima, devagarzinho pra não dar soltura, vamos movimentar o pescoço pra um lado e pro outro. Devagarzinho, movimenta o pescoço pra um lado. Movimenta o pescoço pro outro lado. Movimenta pra um lado. Movimenta pro outro. Você vai massagear pro lado, pro outro, mais uma vez pra um lado, pro outro. E a última vez, pra um lado. E a última vez, pro outro. Aí, parou o pescoço, olha pra cima. Flexiona os dois joelhos, apoia os pés no chão. A gente vai subir os dois braços em direção ao teto, soltando o ar. E descer os dois braços na lateral do lado do corpo, inspirando. Então, eu vou inspirar e vou soltar lá em cima, ó. Inspira descendo. E solta o ar subindo. Você pode puxar o ar enquanto o seu braço está descendo, ou quando ele chegar lá embaixo. E sempre solta o ar com os dois braços subindo, tá? Inspira. E solta lá no alto. Inspira embaixo. E solta lá no alto. Inspira embaixo. E solta lá no alto. Só mais duas. Inspira embaixo. E solta lá no alto. E nessa última, a gente vai segurar lá no alto, ó. Inspira embaixo. Solta lá no alto. E segura. Fica com os braços apontando para o teto. Ótimo. Agora, a gente vai para trás da cabeça, ó. Inspira. Solta o ar e deixa os braços caírem lá para trás da cabeça. Inspira. Apontando os braços para o teto. E solta o ar com os braços caindo lá para trás da cabeça. Inspira. Inspira. Aprontando por teto. E solta o ar. Com os braços caindo lá para trás da cabeça. Só mais duas. Inspira. E solta. E só mais uma. Inspira. E solta. Traz o braço devagar até eles pararem lá do lado do corpo de voz. Isso. Excelente. Pessoal, agora a gente vai abraçar o nosso joelho direito. Isso. Abraçou? Vamos trabalhar com a respiração. Ó o pé. Pé de bailarina. Alômbro dos dedos para frente. Eu vou inspirar abraçando um joelho. E solta o ar trocando, ó. Abraçando o outro. O que eu não estou abraçando, o pé está no chão. E o que eu estou abraçando, o pé está fora do chão. Certo? Então eu inspiro aqui. E solta o ar trocando. Inspira. E solta o ar trocando. Inspira. E solta o ar trocando. Inspira. E solta o ar trocando. Mais uma vez cada perna. Inspira. Solta o ar trocando. Inspira. E solta o ar trocando. ótimo, apoie os dois pés no chão, vamos abrir os braços na linha dos ombros, com a palma da mão virada para baixo, certo? E aqui eu vou tirar a perna direita do chão, ó, tirei, pé de balarina. Toda vez que eu soltar o ar agora, eu vou esticar o joelho, pé de balarina, e dobrar o joelho puxando o ar, certo? Então vamos lá, inspira e sobe, estica. Inspira, dobra o joelho, solta o ar, estica o joelho. Sobe a perna direita, inspira e sobe. Inspira e sobe. Inspira e sobe. Mais duas. Inspira. Não toca o pé direito no chão, tá? E solta. E a última, inspira e sobe. Isso. Parou o pé direito, volta o pé direito no chão. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a esquerda. Braço está aberto na linha do ombro, os ombros não estão tensionados, contrai esse abdômen. Tira o pé esquerdo no chão, faz o pé de balarina. O pé esquerdo não toca mais o chão. Eu inspiro, com o joelho flexionado e solto o ar, com o joelho esticado. Tudo com o pé de balarina. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. E a última, inspira e solta. Flexiona o joelho esquerdo, apoia o pé esquerdo no chão. Respira um pouquinho. Relaxa, deixa eu só ver como é que está aí. Bom dia, pessoal que chegou depois. Está todo mundo bem aí? O gatinho é a birra, ela vai na aula. Está tudo bem aí, pessoal? A conexão está melhor? Está todo mundo conseguindo ver, entender bem? Não está mais travando? Se estiver travando, sai e entra de novo. Tá? Vamos lá, deixa eu deitar aqui do jeito que a gente tentou no começo da aula. Devagarzinho. E vamos continuar. Agora, vamos esticar as duas paredes no chão. Estender as duas paredes no chão. Ótimo. Abre o braço na linha do ombro, mas agora com as palmas da mão virada para cima. Isso. Eu vou subir a perna direita em direção ao teto. Pé de palhaço. Isso. E eu vou devagarzinho, ó. Pé de palhaço. Desce, controla o peso da perna. Devagar, 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 devagar. Até ela tocar o chão. Tocou o chão, eu faço pé de palhaço. Pé de palhaço, alongo os dedos para frente. E vou subindo, 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 até apontar para o teto. Certo? Pé de palhaço, puxa para você. E vai descendo, 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 até tocar o chão. Vamos colocar a respiração. Inspira embaixo. Pé de palhaço, e solta o ar, subindo. Inspira em cima. Pé de palhaço, e solta o ar, desce, até o calcanhar tocar o chão. Pé de palhaço, e solta o ar, desce, e solta o ar, desce, pé de palhaço. Pé de palhaço, e solta o ar, desce, e solta o ar, desce, mais duas. Pé de palhaço, inspira. Pé de palhaço, e solta o ar, desce, e a última. Inspira em pé de palhaço, e solta o ar, desce, eóbila. isso, parou, relaxa um pouquinho a perna, que deve ter queimado, respira, relaxa, ótimo, a palma da mão que estava para cima, agora a gente vira para baixo, vira a palma da mão para baixo, e aí a gente vai fazer a perna esquerda, a mesma coisa, faço o pé de balarina, inspiro embaixo, e solto o ar subindo o pé de balarina, inspira em cima, faz pé de palhaço, e solta o ar descendo, continua, lembrando que pé de balarina é isso aqui, os dedos para frente, pé de palhaço é quando puxa os dedos para você, inspira pé de balarina, solta o ar subindo, inspira, faz pé de palhaço, solta o ar descendo, inspira pé de balarina, solta o ar subindo, desculpa, inspira pé de palhaço, solta o ar descendo, inspira, inspira pé de palhaço, solta o ar descendo, mais duas só, inspira pé de balarina, solta o ar subindo, inspira pé de palhaço, inspira pé de palhaço, solta o ar descendo, controla o peso dessa perna, tá? Só mais uma, inspira pé de balarina, solta o ar subindo, inspira, inspira pé de palhaço, solta o ar descendo, aí, solta, relaxa um pouquinho, pode dar uns tapinhas na coxa, se queimou, respira, 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 ótimo, gente, vai continuar trabalhando as pernas, tá? Flexiona agora os dois joelhos, isso, e aí eu vou começar com a minha perna direita, tá? Eu vou deixar os braços aqui do lado do corpo, com a palma da mão virada pra baixo, vou subir minha perna direita, vou fazer pé de balarina, deixa eu só subir um pouquinho essa tela, pra vocês verem um pouquinho a ponta do meu pé. Ótimo, que bom que tá melhor. Ótimo, certo? Então eu tô com a mão aqui do lado do corpo, palma da mão virada pra baixo, eu vou subir minha perna direita, e vou trabalhar com o pé de balarina. Eu não vou exagerar, é curto o movimento, eu inspiro com a perna parada, e quando eu soltar o ar, eu deixo ela cair pro lado direito e desenho um círculo lá no teto, mas é pequeno. Repara como a minha perna não cai muito, ó, ela cai pouco, tá? Ela vai um pouquinho pra direita e desenha o círculo lá no teto. A ponta do seu dedão é como se fosse um lápis, e você vai desenhar um círculo lá no teto. Então eu inspiro aqui, solto o ar e desenho o círculo. Eu sempre puxo o ar pra perna parada, e solto o ar, desenho o círculo no teto. Flexiona o joelho, apoia o pé no chão, respira. Isso aqui era só pra vocês entenderem. Gente, o círculo, ele não é grande. Eu vou deixar minha perna direita cair um pouquinho pro lado direito, e já faço o círculo. É um círculo pequeno, certo? E esse círculo precisa ser desenhado não com o pé, não é com o tornozelo. Ó, não é isso aqui, ó, ó, com o tornozelo. É isso aqui, ó, com a perna inteira, certo? Tudo bem? A gente vai fazer seis círculos com a perna direita. Depois, seis círculos com a perna esquerda. Então vamos lá. Palma da mão virada pra baixo, apanhada do lado do corpo, contrai o abdômen. Afasta o queixo do peito. Sobe a perna direita em direção ao teto. Inspira com ela parada. Solta o arco fazendo um círculo pro lado direito. Um, inspira. Círculo. Dois, inspira. Círculo. Três, inspira. Círculo. Quatro, inspira. Círculo. Cinco, inspira. Círculo. Seis, e uma de brinde. Inspira. Círculo. Sete. Flexiona o joelho, apoia a perna direita no chão e respira, solta um pouquinho. Gente, cuidado pra não tensionar os ombros, tá? Durante o exercício, que é coisa comum de acontecer. A gente vai trazendo a força pros ombros. Tenta deixar esses ombros relaxados. Solta um pouquinho a perna. Respira. Ótimo. E aí a gente vai com a perna esquerda agora. Tá bom? A mesma coisa. Ela vai cair primeiro pro meu lado esquerdo um pouquinho. E aí eu desenho o círculo com o dedão. Com a ponta do dedão, como se fosse um lápis. Como se eu desenhasse o círculo lá no teto. Certo? E aí eu começo pro meu lado esquerdo. O giro é pro lado esquerdo. Certo? Vamos lá. Palma da mão virada pro chão. Os braços do lado do corpo. Contraia esse abdômen, aposta o queixo do peito e olha pra cima. Sobe a sua perna esquerda. Faz pé de bailarina. Inspira. Solta o ar pro lado esquerdo e desenha o círculo. Piquete. Um. Inspira. Solta o ar e desenha o círculo. Dois. Inspira. E desenha o círculo. Três. Inspira. Círculo. Quatro. Círculo pequeno. Inspira. Solta o ar e círculo. Cinco. E a última. Inspira. Solta o ar e círculo. Seis. Mais uma de brinde. Inspira. Solta o ar e círculo. Sete. Flexiona o joelho esquerdo. Apoia o pé no chão. E respira. Descansa. Recupera. Respira. Respira. Se quiser se hidratar, deita de lado. Apoia as mãos no chão. E se hidrata um pouquinho. Dando creque na virilha. É porque tá crocante. A gente vai ficando crocante com o tempo. Bom dia, Maria Tereza. Faça mais tarde. Não importa o horário. O importante é fazer, tá? Vamos lá, gente. Agora a gente vai começar a colocar os movimentos do braço. Junto com o movimento de abdômen. Tá? Então vai ser o seguinte. Você vai deixar os seus joelhos afastados. Mais ou menos na largura dos seus ombros. Os pés apoiados no chão. Joelho flexionado. E aí eu vou levar minhas mãos e apontar lá pro teto. Com a palma da mão virada pra frente. Pra frente. E o dedo do meio apontando lá pro teto. Como se eu quisesse encostar lá no teto. Certo? Tá apontando pro teto. Quando eu tirar minha cabeça do chão. Eu vou apontar as minhas mãos pros meus pés. Então vai ficar isso aqui, ó. Queixo afastado do peito. Eu inspiro. Solto o ar. Continuo olhando pro teto. Queixo afastado do peito. E vou levar minhas mãos em direção aos meus calcanhares. Mas não vou tocar o chão. E vou voltar. A cabeça no chão. E as mãos apontando pro teto. Certo? De novo. Ainda é só teste, tá? Eu inspiro embaixo. Solto o ar em cima. O olhar continua pro teto. Queixo longe do peito. E as mãos vão apontando em direção aos tornozelos. Aos calcanhares. E aí eu volto. Tanto com a cabeça. Quanto com as mãos apontando pro teto. Certo? Esse aqui a gente vai fazer só seis repetições. Porque depois tem a evolução dele. Certo? Então vamos lá. Inspira. Solta o ar e solta. Fica aqui em cima até soltar todo o ar. Soltou todo o ar? Volta. Inspira. E solta o ar lá em cima. Vem, Birra, fazer. E volta. E volta. Solta. Quatro. Inspira. E solta o ar lá em cima. Cinco. E volta. A última. Inspira. E solta o ar lá em cima. E volta. E seis. Relaxa os braços devagar. Até tocar no chão. Relaxa bem o tronco. Se sentir o dor no pescoço. Não é pra forçar o pescoço. Tá? A força é aqui no abdômen. É só dobrar meu abdômen. Que minha cabeça sai do chão. Se eu esticar meu abdômen. Minha cabeça volta pro chão. Mas caso você tenha feito algum movimento errado. Se deudando o pescoço. Dá uma soltadinha aí. Movimento um pouco o pescoço. E respira. Muito bem. Gente. Esse exercício foi de preparação. Porque agora a gente vai com o exercício mais difícil. A ideia é a mesma. A lógica é a mesma. Tá? Só vai dificultar um pouquinho. Por quê? Agora eu vou tirar os meus pés do chão. Vou ficar com eles aqui. Com os meus joelhos em 90 graus. Os meus tornozelos. Alinhados com o meu joelho. Certo? As minhas mãos vão continuar apontando lá pro teto. Quando eu tirar a cabeça do chão. Eu vou subir. Do mesmo jeito. E o meu braço vai baixar. E aqui eu vou fazer esse movimento aqui. Com os ombros. Como se eu quicasse duas bolinhas aqui no chão. Eu vou fazer três séries. Com seis movimentos. Então uma série. Inspiro. E solto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Inspiro. E solto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí eu vou voltar a cabeça. E voltar os braços pro teto. Não vou abaixar os pés. Porque eu vou fazer de novo. Eu vou subir. Vou inspirar. E vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Inspirar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aí eu vou voltar a cabeça. E o braço. Tá? O que que vai acontecer? Só demonstrei o exercício. Toda vez que a gente subir a cabeça. A gente vai fazer três séries. De seis movimentos. E voltar a cabeça no chão. E a gente vai repetir isso. Quatro vezes. Então eu vou tirar. E voltar a cabeça no chão. Quatro vezes. Toda vez que eu tirar ela no chão. Eu vou fazer três vezes. Seis. Respirações. Me acompanha. Que a gente vai fazer junto. Vocês vão entender. Tá? Durante quatro vezes. O importante. Os pés. Não vão tocar no chão. Uma vez que eu tirei os pés do chão. Eu não vou tocar ele mais no chão. Deixa ele sempre aí no alto. Certo? Mas professora. Eu aguento fazer o tempo que você vai fazer. Não tem problema. Você faz menos. Faz até onde você aguentar. Beleza? Vamos nessa? Aponta os braços lá. Os dedos. Das mãos lá pro teto. Palma da mão virada pra frente. Aposto o queixo do peito. Sobe. As duas pernas. Tornozelos. Alinhado pros joelhos. Cadeirinho. Inspira. E solta. Inspira. E vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. E solta o ar em seis tempos. Inspira. E solta o ar em seis tempos. Vamos voltar a cabeça e o braço. Os pés ficam no alto. Já foi um de quatro vezes. Vamos de novo. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspira. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volta a cabeça e o braço. Mantenha os pés aí. Já foram duas de quatro. Vamos pra terceira. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspira. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volta o braço e a cabeça. Respira. A última vez. Se você ainda aguentar. Vamos lá. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspira e solta em seis. Inspira e solta em seis. A última. Inspira e solta em seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Volta a cabeça e o braço. Desce as pernas devagar. Desce os braços devagar. E relaxa. Torno e o pescoço já sabem. Movimento um pouco de lado. Mas espero que não tenha dado. Esquentou, né? Esquentou. Bastante aí? Aqueceu? Vamos se hidratar. Deita de lado. Apoie as mãos. Senta. E se hidrata. Respira um pouquinho. Respira. Bom dia, Marina. Mara. Bom dia, Toshi. Leide. Bom dia. Chegou atrasado. Mas vamos embora, mulher. Esquentou bastante aí, né? Tenho certeza. Beleza? Muito bom. Gente, vamos lá? Toma uma água. Hidrata. E aí a gente vai deitar de novo. Então a gente vai deitar daquele jeito que eu já mostrei no começo da aula. Na verdade, a gente vai mudar um pouquinho esse jeito agora. Mas a ideia é a mesma. Vou esticar as duas pernas no chão. Vou apontar os braços pra frente. E vou arredondando as costas devagar até deitar no chão. Devagarzinho. Devagarzinho. Arredonda. Arredonda. Devagarzinho. Vai segurando com o abdômen. Vai segurando. Vai segurando. Segurando. Vai segurando com o abdômen. Devagar, 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 devagar. Devagar, devagar. Até deitar. Deitou. Relaxou. Respira. Ótimo. Muito bom. Gente, vamos deitar de lado? Então, ó. Deitei de lado. Isso. Eu vou flexionar os dois joelhos. E trazer eles pra frente. Na linha do quadril, mais ou menos. Tá? Eu vou trazer os joelhos pra frente. E ó o que eu vou fazer. Eu vou mudar a posição do braço hoje. Eu vou apoiar o antebraço. Tá? Perto do cotudeiro. Eu vou fazer essa pose aqui, ó. Segurar a cabeça. E o outro braço também. Vou alongar essa região peitoral aqui, ó. Alonguei. Isso. Pro primeiro exercício. É pros dois exercícios que a gente vai fazer essa postura, tá? Então, eu tô, ó. Com o cotovelo. Vou de novo. Vou criar junto com vocês, ó. De novo. Ó. Deitei de lado. Pra não ficar duro. Deitei de lado. Vou flexionar os dois joelhos. Vou trazer o joelho na frente do meu quadril. Na frente da minha cintura. Tá? Os dois joelhos flexionados. Aí eu vou apoiar o braço no chão pra apoiar a minha cabeça. Essa postura todo mundo sabe fazer. E a mão de cima eu vou jogar lá atrás também. Vou apontar esse cotovelo pro teto. Vou ganhar alongamento peitoral. E ó o que eu vou fazer. Inspiro. Solto o ar e subo a perna de cima. Os pés estão juntos. Eu só vou subir o joelho. Inspira. Joelho grudado. Solto o ar. Joelho pro alto. Certo? Vamos oito. Vamos oito repetições. Inspira. E sobe. Um. Inspira. E sobe. Dois. Inspira. E sobe. Três. Inspira. E sobe. Quatro. Inspira. E sobe. Cinco. Não esquece do abdômen. Abdômen contraído pra inspirar. Quando soltar o ar, contrai mais ainda e segura a vontade de fazer xixi. Seis. Mais duas. Inspira. E solta. Sete. E a última. Inspira. E solta. Oito. Desce as pernas. Relaxa os braços. Não troca de lado. Continua aí. Só descansa. Descansa. Respira. Continua do mesmo lado que você tá. Só descansa. Respira. Respira. Se não é o glúteo, dá uns tapinhas aí. Tá? Porque trabalha bastante glúteo nesse exercício. Respira. Fica desse lado. A gente vai fazer outro exercício desse lado. E aí depois a gente vai trocar de lado. Ó a birra aqui, ó. Chamando a atenção de vocês. Ela quer dizer que ela tá na área. Ela quer aparecer. Isso. Gente, o próximo exercício. A postura, a posição do exercício é a mesma. O que vai mudar é só a execução da perna. A perna vai fazer um movimento diferente. E agora é bem mais difícil o exercício. Então eu vou contar de seis a oito repetições. E você vai até onde você conseguir. Se você fizer seis, tá ótimo. Se você fizer oito, tá excelente. Se você fizer menos que seis, tá bom também. Tá? Vai no seu ritmo. Vai no que você aguentar. Então, ó. Arruma o braço de baixo. Encosta lá o antebraço. Antebraço não, não. O antebraço tá aqui. Na verdade a gente tá encostando o tríceps. Lá no chão. Apoiando a cabeça. O outro braço pra cima pra alongar o peitoral. Essa perna de cima, agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou esticar ela. Lembra o pé de bailarina? Que é quando eu jogo os dedos pra frente. O pé de palhaço quando eu puxo os dedos pra mim. A gente vai usar, ó. Pé de bailarina. Eu vou chutar lá pra frente. Chuta. Joga pra frente. Na sua direção. Pé de palhaço. Eu levo minha perna pra trás. Cuidado porque vai desequilibrar. Segura com o abdômen aí. O tronco, tá? Vamos nessa? Prepara. Inspira. Pra frente. Solta o ar. Pra trás. Inspira. Pra frente. Solta o ar pra trás. Dois. Inspira. Contrai esse abdômen. Solta o ar. Contrai mais ainda o abdômen. Três. Inspira. Pé de bailarina. Alô dos dedos pra frente. Solta o ar. Alô dos dedos pra você. Três. Vamos. Inspira. E solta. Quatro. Inspira. Abre esses cotovelos. E solta. Cinco. Inspira. E solta. Seis. Se cansou, para aqui. Se aguenta, manda mais duas. Sete. Lembra de sempre contrair o abdômen. Contrai pra frente. Contrai mais ainda e segura o xixi pra trás. E oito. Flexiona o joelho. Apoia. Relaxa. E deita lá nos braços. Respira, gente. Respira. Descansa. Descansa. Respira e descansa. Respira e descansa. Descansa. Isso. Vamos devagarzinho passar pro outro lado? Vai devagar. Sem forçar a coluna. Sem forçar o corpo. Vamos passar pro outro lado. Vamos deitar pro outro lado. Perdeu o começo da aula, Neuza? Tá bom. Ela tá gravada. Depois você refaz, tá? Que bom, Ivete. Muito bom, hein? Deita de lado. Então, vamos recuperar aqui, ó. Deita de lado. Flexiona os dois joelhos. Até o joelho alinhar aqui com o quadril. Alinhar com a cintura. Certo? Aí eu vou apoiar a cabeça no braço de baixo, né? Apoia o braço lá no chão. Cotovelo. E o braço de cima, atrás da cabeça também. Tá? Tenta, ó. Crescer esse pescoço aqui também. Tá? Que eu esqueci de falar na outra. Inspira. Solta o ar e vai subir o joelho sem separar os pés. Inspira. E solta. Um. Inspira. E solta. Dois. Vamos até oito. Inspira. E solta. Três. Inspira. E solta. Quatro. Inspira. E solta. Cinco. Inspira. E solta. Seis. Inspira. E solta. Sete. E a última. Inspira. E solta. Oito. Relaxa a perna. Relaxa os braços. Pode deitar aí. Recupera. Fica desse lado. Respira. Respira. Recupera. Isso. Que a gente vai de novo. Só que o outro exercício. O próximo exercício é aquele que eu levo pra frente. Em pé de bailarina. E levo pra trás. Em pé de palhaço. Certo? Deixa eu só vir um pouquinho pra acabar de me chutando a minha mesa. Ótimo. Então vamos lá. Apoiei o braço aqui de baixo de novo. A cabeça. Afasta o queixo do peito pra crescer esse pescoço. A outra mão atrás também. Isso. Estica. A perna de cima. Isso. Isso. Inspira. Ela vem pra frente. Solta o ar. Ela vai pra trás pra ir de palhaço. Continua. Deixa eu só afastar aqui. Um. Inspira. E sopa. Dois. Inspira. Joga lá na frente. E solta. Três. Inspira. E joga pra trás. Quatro. Inspira. E joga. Cinco. Inspira. Se você chegou até o seis e cansou, para aqui. Se você aguentar, mais duas. Inspira. E joga. Sete. E a última. Inspira. E joga. Oito. Flexiona os dois joelhos. Deita lá no braço. Relaxa. Respira. Recupera. Isso. Recupera. Respira aí. Respira aí. Deixa eu ver. As mensagens estão chegando. Tá bom, Eunice. Faça no seu tempo. Não tem problema. Gente, vamos deitar agora. De barriga pra baixo. A gente vai deitar de barriga pra baixo. Aí você vai fazer assim com as mãos, ó. Você vai deitar assim as mãos. E vai encostar a testa. Nas mãos. Certo? Desculpa, mas eu vou ficar aberto. Vai encostar a testa aqui nas mãos. Beleza? Encosta aí a testa nas mãos. Estica os pés pra trás. Apoie o peito do pé no chão. E a gente vai trabalhar primeiro só a flexão de joelho. Então vai ser isso aqui, ó. Eu inspiro com o pé direito no chão. E solto o ar com o pé direito, ó. Dobrando aqui em cima. E quando você dobrar, você vai forçar ele. Um, dois, três e desce. Você vai dobrar a perna direita. Uma, duas, três vezes e desce. Você vai forçar ela três vezes lá no ar. Tá? A cabeça precisa estar... A testa precisa estar apoiada nas mãos. Só que empurra o topo da cabeça pra frente. Isso aqui não pode ficar dobrado aqui atrás do pescoço. Tá vendo? Isso aqui tem que estar alongado. Porque a gente quer ganhar esse espaço aqui também. Beleza? Como é um exercício mais fácil, a gente vai fazer dez vezes cada perna. Começando com a perna direita. Certo? Então apoia a testa na cabeça. Empurra o topo da cabeça pra frente. Cresce esse pescoço. Inspira com o pé no chão. Solta o ar e dobra a perna direita. Um, dois, três e desce. Inspira. E solta. Um, dois, três e desce. Inspira. E solta. Um, dois, três e desce. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e cinco. Um, dois, três e seis. Um, dois, três e sete. Um, dois, três e oito. Um, dois, três e nove. E um, dois, três e dez. Para a perna direita. E já vamos começar com a perna esquerda. Inspira. E solta o ar e do alto. Um, dois, três e um. Um, dois, três e dois. Um, dois, três e dois. Inspira embaixo. E solta o ar e em cima. Um, dois, três e três. Contraia esse abdômen. Mesmo deitado. Um, dois, três e quatro. Inspira e solta. Um, dois, três e cinco. Um, dois, três e seis. Inspira embaixo e solta o ar e em cima. Um, dois, três e sete. Inspira embaixo e solta o ar e em cima. Um, dois, três e oito. Um, dois, três e nove. E a última. Inspira embaixo e solta o ar e em cima. Um, dois, três e dez. Relaxa. Pode virar o pescoço de lado. Respira, 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 respira. Respira. Isso. Gente, é o seguinte. Deixa eu levantar só para vocês escutarem. O próximo exercício é difícil. Ele trabalha com força e alongamento. Se você não conseguir, você não precisa fazer. Tá? Você não precisa fazer. Se você conseguir, ok. Se você não conseguir, não precisa fazer. Porque ele é um exercício um pouco mais difícil. Tá? Eu vou deitar minha cabeça aqui de lado. Tá? No colchonete. E vou jogar minhas mãos aqui atrás. Entrelaçadas. Nas costas. Eu vou entrelaçar as mãos lá nas costas. Isso aqui já é um pouco desconfortável. Já é um pouco difícil. Quando eu levantar a cabeça, porque eu vou precisar levantar a cabeça no chão. Eu vou continuar. Presta atenção. Eu vou levantar a cabeça. Mas vou continuar olhando para o chão. Vou alongar o topo da minha cabeça para frente. Ganhando espaço aqui, ó. Crescendo. Essa região do pescoço para frente. Tá? Eu vou alongar aqui para frente. E vou levantar as mãos. Alongando elas para trás ao mesmo tempo. Presta atenção. Olha aqui para mim antes de fazer. Olha para mim. Para vocês verem como que é. Eu inspiro. E solto. Inspira. Aí quando eu descer... Onde está a dificuldade? Eu vou virar o rosto de lado. E quando eu subir, eu vou virar o rosto de frente. E quando eu descer, eu vou virar o rosto de lado. Certo? E as minhas mãos eu preciso alongar e voltar. Alongar e voltar. Tá? O alongamento é de cada um. É de cada um. Tá? Se você não consegue, se não dá de jeito nenhum, outra opção é você fazer isso aqui. Ou você pode nem fazer os exercícios. Foi muito difícil. Espero o próximo. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Mantenha as mãos. Aqui, ó. Você junta a palma da mão aqui. E vai trabalhar só com o rosto, ó. E volta. Essa é a outra opção, tá? Você não precisa esticar o braço. Agora, se você conseguir entrelaçar e esticar o braço junto, melhor ainda. Certo? Cada um vai fazer do seu jeito. Tá? Esticando o braço ou não, ou nem fazendo. Tá bom? Você escolhe aí. Vamos nessa? Esse exercício é bem, bem, bem difícil. Então, eu vou colocar só quatro repetições. Certo? Vamos lá. Prepare. Pôs estão aí embaixo. As mãos entrelaçadas ou não. De lado. Relaxa esses ombros. E lá vamos nós. Inspira. Solta o ar e sobe. Um. Inspira embaixo. Solta o ar e sobe. Dois. Inspira embaixo. Solta o ar e sobe. Três. Inspira embaixo. Solta o ar e sobe. E quatro. Aí, relaxa. Solta bem os braços. Solta. Respira. 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 Recupera. Isso. Gente, nessa posição, a gente já vai apoiar as mãos aqui. Vamos levantar devagar do tronco. Vamos ficar ajoelhados. Se alguém não consegue ficar ajoelhado, porque dói o joelho, pode ficar sentado. Ao invés de ficar ajoelhado, pode ficar sentado. Tá? Toma uma aguinha aí. Respira. 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 Tá bom, Antônia. Eu não vou apagar a aula, não. Fica tranquila, tá? Se hidratou aí? Vamos lá? Se você não consegue fazer ajoelhado, pode fazer sentado. Afasta os joelhos. Aqui na linha dos ombros. Isso. Ótimo. Levanta, apoia a sola dos pés, lá no chão. A mão na frente dos joelhos, vou mandar com ela pra frente. Isso. A mão fica alinhada com o joelho e o cunho alinhado com o ombro. Certo? Posso que você já conhece. Agora a coluna. Se eu arrebitar muito o bumbum, o glúteo, vai ficar uma curva muito grande na minha coluna. Tá vendo? Isso pode me prejudicar. De outra forma, não é pra mim manter ela arredondada. Eu tenho que achar esse meio interno. Entre o arredondado e esse aqui que a gente vai chamar de afundado. Só pra vocês terem ideia. Pode ficar nem muito afundado e nem muito arredondado. Eu vou achar o meio. Aqui. Achei o meio interno. Não tá nem muito um, nem muito outro. Isso. Tá básico. Ótimo. Aí eu vou esticar minha perna direita no chão. Só a perna direita. Isso. E eu vou trabalhar com ela aqui, ó. Sobe a perna direita, faz pé de balaria. Abriu? Agora, ó. Presta atenção. Perna direita. Abre pro lado direito e volta pra trás. Só isso. Só a perna. Cresce. Vem espaço nessa região do pescoço e pula o topo da cabeça pra frente. Contraia o abdômen. Inspira. Solta o ar e abre a perna direita. Inspira. E abre. Quem tiver sentado é a mesma coisa. É só abrir e voltar a perna direita. Põe as mãos pra frente. Abre e volta. Continua. Vamos lá. Inspira. E abre. Quatro. Não é pra abrir muito, tá? Inspira. E abre. Cinco. Continua, continua. Quem tá sentado vai fazer isso aqui, ó. Ó. Seis. Inspira. E solta. Sete. Só mais uma. Inspira. E solta. Oito. Aí. Relaxou. Respira. Desculpa. Esqueci de mostrar pra quem fosse fazer sentado, tá? Respira. Respira. Descansa. 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 Gente, não precisa começar agora. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Quem for fazer sentado, agora vai ser a perna esquerda. É a mesma coisa, ó. Coluna reta. Senta. Coluna reta. As duas mãos apontam pra frente. Aí você vai subir aqui a perna esquerda. Abrir. E fechar. Oito vezes. Ou até onde você aguentar. Certo? Pra quem tá fazendo ajoelhado, antes de fazer, não é pra fazer. Presta atenção. Não posso deixar o meu quadril virar muito. Então, eu tô aqui nessa posição. Eu tô com a perna pra cá. Eu vou abrir ela aqui na lateral e vou voltar. Olha pro meu corpo. O meu tronco não pode fazer isso, ó. Tá vendo que eu virei de lado? Não pode. Eu vou abrir até onde eu consigo, mantendo a mesma postura reta, ó. Tá vendo que eu não mudei a posição do meu tronco? Então, aqui eu tô reto. E aí eu abri a perna até onde eu consigo. Certo? Toma bastante cuidado com isso. Ah, outro cuidado é o pescoço. Olha o que tem mania do pessoal fazendo o pescoço, ó. Porque vai subir nesses ombros, vai tensionando o pescoço. Não. O pescoço que tá alinhado, ó. Eu vou olhar pro chão e pra frente. Vou crescer. Vou empurrar o topo da cabeça pra frente e vou crescer. Vou ganhar espaço aqui no pescoço. Certo? Então, vamos lá pra parte esquerda. Joelhos na linha dos ombros. As mãos alinhadas com os joelhos. Mãos, punhos alinhados com os ombros. Isso. Acerta a região da cabeça do pescoço e empurra o topo da cabeça pra frente. Ganha espaço. Afasta o queixo do pé. Contraia esse abdômen. Sobe a sua perna esquerda. Inspira com ela parada. Solta o ar e ar. Sem virar o tronco de lá. Inspira. E ar. Dois. Inspira e abre. Três. Inspira e abre. Quatro. Inspira e abre. Cinco. Inspira e abre. Seis. Inspira e abre. Sete. E a última. Inspira e abre. Oito. Volta a perna esquerda. Volta no chão. E relaxa. Muito bom, gente. Hidratação. Toma uma aguinha e vamos sentar lá no chão agora. Exercício sentado. Respira um pouquinho. Respira. Toma uma água aí. E vamos sentar. Sentar. Isso. Sentou? Deixa eu esperar. Respira bem. Muito bom. Senta. Toma uma água. Respira. Recupera. Que tá bem calor, eu sei. Ótimo. Gente, o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. Nesse exercício, a gente não vai arredondar a coluna. Igual a gente tava fazendo pra deitar. Pra deitar, a gente ia arredondando, 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 até deitar, certo? Agora, a gente não vai deitar, tá? Agora, a gente vai descer a coluna reta, tá? Ó, eu vou flexionar o joelho e apoiar a sola dos pés no chão. Crescer a coluna. As mãos pra frente. Apassar o fecho do peito e o joelho é pra frente. Ó, eu vou descer a coluna até onde eu consigo, mas com ela reta. Isso seria minha coluna arredondada. Não quero. Isso é minha coluna reta. É isso que eu quero. Eu vou descer ela reta e trazer ela pra frente reta. Eu desço a minha coluna reta e trago ela pra frente reta. Tá? Onde que vai estar os segredos? Braço pra frente, os seus ombros não podem fazer isso, ó. Ó, não pode. Segura esses ombros pra baixo e pra trás. Mantenha o queixo afastado do peito. Olha pra frente. Olha pro horizonte, tá? Olha pra frente e mantém o olhar pra frente. A gente vai inspirar em cima e soltar o ar descendo o tronco. Inspira em cima e solta o ar descendo o tronco. Certo? Oito repetições. Lá vamos nós. Após, apoia a sola dos pés, os troncos alinhados com os joelhos e estão alinhados com os ombros. Alonga a forma da mão pra frente, a forma da mão virada uma pra outra. Cresce. Afasta o queixo do peito, olha pra frente. Lá vamos nós. Inspira em cima. Soltei o ar descendo. Inspira em cima. Soltei o ar descendo. Até onde você vai descer? Não importa. Você vai descer até onde você sabe que aguenta voltar. Inspira em cima e seus pés vão sair do chão também. Você tem que descer até onde você sabe que vai voltar e onde seus pés vão sair do chão. Inspira e solta. Quatro. Continua. Respira. Em cima, solta o ar embaixo. Cinco. Inspira e solta. Seis. Não deixe a coluna arredondar. Inspira e solta. Sete. E a última, inspira e solta embaixo. Oito. Aê. Relaxa os braços. Relaxa as pernas. Recupere. Ótimo. Gente, pra mim é terrível. Porque eu faço de lado pra vocês verem a minha coluna. Mas eu fico olhando pra cá pra ver se vocês vão escrever mensagem. Pra ver se a minha coluna tá reta. Se eu não fiz nada errado pra mostrar pra vocês. Que tem umas coisas que são erradas. É difícil. É difícil. Falando, tentando respirar e falando ao mesmo tempo. É uma loucura. É uma loucura. Mas eu gosto. É bom. Certo? Ainda sentados. Tá? Ó. Afasta as pernas. Mas eu posso fazer de frente. Abre os braços na linha dos ombros. Quando você inspirar, você vai girar o seu tronco. Ó. Girei. E aí eu vou levar. Mão direita no pé esquerdo. E volto no meio. Aí eu vou girar. Girei. E braço contrário na perna. Certo? E... Beleza? Calma. Isso é só demonstração. Quanto você vai descer? Flexibilidade de cada um. Cada um tem uma flexibilidade. Então não se importa se vai muito, se vai pouco. Se você não consegue girar muito, não importa. Cada um tem sua flexibilidade e é com ela que a gente vai trabalhar. Tá? Não existe certo e errado. Existe a sua, a minha e a de cada um. Tá bom? Então vamos nessa? Ó. Ombros relaxados. Cresce a coluna. Olha pra frente. Abre os braços na linha dos ombros. Palma da mão virada pra frente. Vamos começar girando pro lado direito. Inspira. Solta o ar. Mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito. Perdão. Volta no meio. Inspira. Gira pro outro lado. E solta. Dois. Volta no meio. Inspira. Perdão, perdão, gente. Parou, parou. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu me atrapalhei. De novo. Braço aberto, pernas afastadas. Inspira girando. Inspira. E solta o ar embaixo. Volta no meio. Inspira girando pro outro lado. e solta o ar embaixo. Volta no meio. Inspira girando. E solta o ar embaixo. Volta no meio. Inspira girando. E solta o ar embaixo. Volta no meio. Só mais uma vez pra cada lado. Inspira girando. Solta o ar embaixo. Volta no meio. A última. Inspira girando. e solta o ar embaixo. Volta no meio. E relaxa. Relaxa os braços. Relaxa as pernas. Solta um pouquinho. Enxuga o suor e estressando que nem eu. Ótimo. Vamos levantar devagar? Vamos ficar em pé? Então, devagarzinho. Passa. Apoia lá os joelhos no chão. Apoia os pés. As mãos. E vamos ficar em pé. Em pé. Muito bom, Ivone. Vai no seu tempo, tá? Você pode ir me acompanhando. Se você estiver aguentando, ótimo. Mas se você cansar, você pode parar antes, tá? Que bom, tia. Fico feliz que tá te ajudando a perder peso. A se sentir mais motivada. Legal. Parabéns pra você. Vamos ficar em pé, então, gente? Ficar em pé aí? Isso. Solta um pouquinho. Ótimo. Vamos subir a mão direita em direção ao teto. Deixa a mão esquerda relaxada. Isso. Aí você vai escorregar a sua mão esquerda em direção ao pé esquerdo. E vai inclinar o tronco na lateral. Deixa as orelhas longe dos ombros e o queixo longe do peito. E segura lá embaixo. Fica. Cinco. Quatro. Deixa o abdão me contrair. Três. Dois. Vamos apontar lá pro teto de novo. Volta o tronco, aponta pro teto. Pega essa mesma mão direita. Segura a lateral esquerda do pescoço. Puxa pro lado direito. E relaxa bem a mão esquerda. Não deixa a orelha tocar no ombro e nem o queixo encostar no peito, tá? Deixa o abdômen contraído e respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta o pescoço no meio e relaxa o braço direito. Sobe o braço esquerdo em direção ao teto. Cresce lá no alto. Deixa a mão direita bem relaxada. Isso. Leva a mão direita em direção ao pé direito. Inclina o tronco lá em cima. Deixa as orelhas longe dos ombros e o queixo longe do peito. Inclina o tronco na lateral e respira. Respira. Recupera. Segura. Segura aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos voltar no meio. Amontar o braço esquerdo pro teto primeiro. Alinhar o tronco. Aí eu vou segurar lá na lateral direita do pescoço. Puxar pro meu lado esquerdo. Sem deixar a orelha encostar no ombro. Sem deixar o queixo encostar no peito. E relaxo bem a minha mão direita. E respira. Segura aí. Deixa alugar. Deixa eu dar uma contraída. Mantenha a respiração fluindo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta o pescoço no meio. E relaxa o braço. Isso. Eu vou entrelaçar as duas mãos lá atrás da cabeça. E vou manter os cotovelos abertos pra alongar essa região peitoral da frente aqui, ó. Isso. Aí eu vou forçar meu pescoço um pouquinho pra baixo. Sem fazer muita força. E olhar pra baixo. Mas sem fechar os cotovelos. Mantenha os cotovelos abertos, ó. Encosta lá o queixo no peito. Força o pescoço um pouquinho pra baixo. E mantém os cotovelos abertos. Pra não ter o alongamento do pescoço e também do peitoral. E respira. Segura aí. Deixa esse abdômen contraído. Mantenha a respiração. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Olha pra frente. Solta os braços e respira. Ótimo. Afasta um pouquinho as pernas. Faz um afastamento. Ótimo. Soca os braços em direção ao teto. Quando a gente descer o tronco, a mão direita vai no pé direito e a mão esquerda vai no pé esquerdo. Então é direita no pé direito, mão esquerda no pé esquerdo. Afasta o queixo do peito. Olha pra frente. Cresce a coluna, cresce bem o tronco. Inspira. Solta o ar, desce o tronco e leva cada mão no seu respectivo pé. Ou na perna, no tornozelo. Onde você alcança. Tá? E segura aí. Segura. Isso. Traz as duas mãos até o meio. Flexiona os dois joelhos. E sobe desenrolando a coluna devagar. 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 E olha pra frente. Aí. Vamos aproximar os pés. Na largura dos ombros, tá? Então eu tô com a minha perna direita na largura do meu ombro direito. Minha perna esquerda na largura do meu ombro esquerdo. Vou subir os dois braços em direção ao teto. Vou crescer bem. Vou grudar o queixo no peito. E vou enrolar minha coluna devagarzinho. Não é pra baixar o braço, não. É pra ir dobrando a coluna até as suas mãos apontarem pra baixo. Mas o que vai dobrar é a coluna, tá? Deixa o queixo grudado aí no peito. Inspira. Solta aí e vai descendo devagar e enrolando a coluna. O alto das costas. O meio das costas. Até você sentir que chegou lá na lombar. Que você enrolou a lombar. Mantenha o queixo grudado no peito. Mantenha as mãos alongadas pra baixo. O glúteo pra trás. E segura. Na hora que a gente vai voltar, a gente vai voltar pelo mesmo caminho. Desenrolando a coluna com os braços esticados. Até os braços apontarem pro teto. Tá bom? Queixo grudado no peito até chegar lá em cima. Inspira. Solta o ar e vem desenrolando a coluna devagar. Primeiro a lombar. Depois o meio das costas. Depois o alto das costas. Até os braços apontarem pro teto. E você afasta o queixo do peito. Mantenha os braços aí onde estão. E vamos subir lá no cantinho dos pés. Cresce. Empurra. Empurra. Como se você fosse tocar as mãos lá no teto. Fica. Equilíbrio. Aguenta. Segura aí. Segura aí. Segura aí. A gente vai contar até três. Inspira profundo. E no três a gente solta o ar e solta o braço e solta tudo. Um. Dois. E solta. Solta um pouco esses ombros aí. Respira. Gente. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo vivo? Jari. Tudo bem, Jari? Saudade do Cri Norte, gente. Que bom, tia. Fico feliz. Ivone, é isso aí. Se você tem um pouco de dificuldade, vai ali onde você consegue fazer. Vai no seu movimento. Vai no seu tempo. Que com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Com a prática. E aí você vai evoluindo mais. E aí daqui a pouco você não tá nem percebendo que tá fazendo aula. De tão fácil que ficou pra você. Certo, gente? Gente, então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela aula. Silvia, Maria e Helena. Muito obrigado. Só repetindo. Essa aula vai ficar gravada aqui no canal. Pratiquem. Não espera até quinta-feira que vem pra praticar. Pega antes de quinta-feira que vem, nessa semana. Qualquer dia, qualquer hora. Vem aqui, escolhe uma aula e pratica. Pratica. Tá, Pilates? Pra gente evoluir, é bom a gente tentar praticar no mínimo duas vezes por semana. Tá bom? Neuza, Neite, Kondo. Obrigado. Obrigado pelo... Pode deixar que eu dou um beijo pessoalmente no João. Maria Helena, Jari, Aruê, Maria do Socorro, Brigado, Glória, Fran, Lume, Futema, Luzimar, Rosa Tacada, Diva, Luzimar, Diva de novo. Então, é isso, tá, gente? Pratiquem. Continuem se cuidando. Os números ainda são altos. As coisas não melhoraram. Continuem ficando em casa. Só sai se necessário. Tá? A gente se vê quinta que vem. Lembrando que quinta que vem, se tudo dá certo, nossas aulas começam a ser pelo canal do Instituto Velho Amigo já. Tá bom? Eu vou passar pra vocês o link. Fiquei tranquilo. Não vai mudar nada. Vai continuar tudo do jeito que tá. Vai ter o link aqui no meu canal. Vai ter o link pro WhatsApp. Então, não precisa se preocupar. Tá bom? Então, Vilma, Gleci, Arruete, Avera, Sônia, Flores, Aura, Cíntia, muito obrigado, Natalina, Marina, Diva, Bred, Edne, Inês e Saquil. Hoje é a aula de média. Não foi um nível muito avançado, mas também não foi um nível muito iniciante. Então, eu vejo que vocês conseguiram acompanhar bem. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Lembrando que quem é do Polo Cultural, ir lá no grupo do WhatsApp Solidário ou ir no meu WhatsApp e confirmar a presença que fez a aula. tá? Pelo Polo Cultural, a gente precisa que vocês confirmem a presença pelos nossos canais de comunicação, tá bom? Agnes, obrigado Maria Cristina, Maria Helena, Delfina, Marina, Inês, Diva, Cintia, Ivani, Mieca, Heroína, Auro, Diva, Jari. É, a gente mudou hoje, a gente fez de baixo pra cima, né? Normalmente a gente começa em pé e termina deitado, até porque o alongamento deitado é mais confortável, né? A gente relaxa mais, por isso que eu prefiro quase sempre dar o alongamento deitado, porque eu acho que vocês conseguem, deitado, soltar mais, relaxar mais a musculatura e ficou tensa, né? Estressado durante a aula. Mas hoje a gente mudou, a gente começou embaixo, foi aumentando o nível da aula, aumentando, aumentando, aumentando e continuou em cima, fez um alongamento mais relaxado e mais tranquilo. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Obrigado, Auro, Heroína, Mieco, tia, querida, Jari, obrigado, Agnes, Edi e Cintia. Beijo pra todos vocês. Nos vemos quinta que vem às 11 horas, mas não deixem de praticar, continuem praticando. Pratiquem antes da próxima aula. E fiquem de olho aí no canal, tá? Porque eu já gravei o vídeo, eu vou deixar o link do canal da nossa próxima aula e mandarei no WhatsApp. Então, fiquem tranquilos, ninguém vai ficar sem aula, não vai mudar nada pra ninguém. Tá bom? Tchau! Diva, tchau, Neza, tchau, Edith, Chiquinha, tchau, Val. Vou ficar igual a Graciana Barbosa. Ivete, beijo. O João dormiu, Ivete. Por isso que eu mostrei no começo da aula, ele já tava com carinha de quem ia querer dormir. Ele tá dormindo, tá? Na próxima aula eu mostro de novo. Beijo, tia, beijo, Cecília, querida, Adelaide, beijo, 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 gente. Podem continuar escrevendo ou me escrevam por WhatsApp, que eu respondo assim que der. Tá bom? Beijo, Acácio!